Gente, hoje é dia de ficar poderosa. Todos os dias é dia de ficar poderosa e poderoso. Hoje eu quero mostrar pra vocês um trabalho maravilhoso que nós vamos fazer com uma paciente de bem-estar. Essa paciente chegou aqui na clínica bem cabisbaixo. A queixa dela era queda de cabelo. Ela teve uma melhora tão maravilhosa nesses dias de tratamento que hoje eu quero que ela faça um trabalho muito bacana. Eu quero que ela solte os caixos. O Eli vai explicar pra vocês. E pra quem acha que não dá pra fazer mechas num cabelo que acabou de relaxar, vou mostrar pra vocês. Porque o Eli é fantástico, gente. Ele vai mostrar pra gente como faz esse trabalho e eu vou estar filmando tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês a minha cliente linda. Vou fazer uma microscopia nela agora pra ver o couro cabeludo. E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Olha aí, pessoal. É claro que nós desembarassamos o cabelo, né? Mas é um cabelo assim, com uma ondulação bem bacana. Tem um caixinho lindo, ó. Vou pegar um caixinho aqui pra vocês verem, ó. Olha esse caixinho, tá vendo? Um caixinho bem lindo. O cabelo já tá super macio. Ela chegou com queda. Ela tá com medinho de fazer porque, ah, mas eu não tô com queda. Aí eu falei, nós vamos fazer tudo. Cuidar do cabelo, cuidar da queda. Mas vai ficar poderosa também. Cuidando da raiz do cabelo. Eu vou mostrar pra vocês esse trabalho, tá? Tanto da terapia, como das mechas, relaxamento. Pra quem nunca viu uma microscopia, pessoal, é muito importante fazer a microscopia pra entender como que tá o couro cabeludo do paciente, né? A gente vai fazer uma química. E como é que tá esse couro cabeludo? Olha, tá lindo. Não tem nem uma feridinha no couro cabeludo. As hastes, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde tá saindo, ó, o fiozinho, tá tudo limpinho. Tá super forte o couro cabeludo. E o legal é que essa química não vai encostar na raiz dela. Eu vou proteger a raiz dela toda pra vocês verem com um produto especial, exclusivo, que a gente tem aqui na clínica, pra fazer o relaxamento. Então, o paciente não precisa ter preocupação na questão da queda, porque a gente vai proteger tudo. Dá pra ficar linda, dá pra ter saúde, dá pra fazer tudo, gente. Olá, eu sou o Elisa Adi. E hoje nós vamos tá realizando um procedimento de defrisagem. Onde eu vou fazer esse, vai ser, nós vamos fazer uma redução de volume e eu vou redefinir os cachos. E com o passar do tempo, esse cabelo, quando a gente olha a textura do cabelo embaixo, a gente percebe qual era a angulação dele. Mas, olha, com o passar do tempo, ele foi perdendo a forma e aí nós vamos fazer a defrisagem. A defrisagem, ela vai redefinir os cachos e também, logo em seguida, nós vamos puxar algumas mechas pra tá iluminando esse cabelo. E vamos, durante todo esse processo, nós vamos tá falando também da parte de tratamento, onde não vai danificar o fio do cabelo. Nós vamos fazer o início do tratamento agora, tá? O produto tá aqui já na vasilhinha, tá? Nós vamos dar o curso sobre esse trabalho, viu, pessoal? E aí, nós vamos proteger agora o couro cabeludo pra iniciar o relaxamento, tá bom? O Elisa vai fazer pra vocês. Essa parte aí é a parte que a gente tá protegendo o couro cabeludo pra iniciar o processo do relaxamento. São dois passos, tá? Então, agora eu já fiz toda a proteção do couro cabeludo, fiz a proteção nos fios, passei os óleos essenciais no couro cabeludo. E agora eu vou aplicar o creme relaxante, que é pra reduzir o volume e redefinir os cachos desse cabelo. Vou começar a fazer a aplicação do produto. Vou passar pelo processo da defrisagem, né? A redução do volume e agora eu vou iniciar a técnica de mexa. Nesse cabelo eu vou trabalhar com a técnica de mexa, que são mexas livres, onde não vou estar utilizando papel alumínio. Então, eu vou dar início às divisões. Gente, eu tô apaixonada, eu não tenho vontade de parar de olhar. Olha que linda a divisão das mexas, tá perfeito. Mostra aí ali, não tem nenhuma fragilidade. Olha que cor linda, gente. Vai ficar uma morena iluminada maravilhosa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto